Estamos de volta com o Vale Urgente e tudo que pode, que a gente precisa para resolver o problema é um rolo de fita crepe, um peranço de arame e o Zé Milton da Embraer. Preste atenção nessa notícia importante que a gente vai dar aqui e que a L, a consultoria, tem para você. Você que tem um financiamento, seja ele de carro, moto, caminhão, está se sentindo vítima de juros abusivos, as parcelas do seu financiamento estão atrasadas e você não sabe mais o que fazer, porque estão ameaçando tomar o seu carro com busca e apreensão. O que você tem a dizer para mim, Tony? Tenho a dizer a você, para ter calma, não se desespere, porque a L e a consultoria vai ajudar você a resolver esse problema. A L e a consultoria é uma empresa especializada em negociação de dívidas bancárias e principalmente na luta contra busca e apreensão. Conquistando assim a redução ou uma redução de até 70% sobre a dívida do seu financiamento. Então, o que você está esperando, né? Se pega o telefone, fica no pente aí para você ligar agora. Mas antes, veja o depoimento desse cliente da L e a consultoria. Olá, da LA, estou mandando aqui um vídeo para agradecer a vocês pelo que vocês fizeram para mim, entendeu? Graças à dedicação, ao serviço de vocês, consegui quitar meu carro, está aqui, ó. Quero agradecer também pelo atendimento de vocês, que foi show de bola, as meninas aí super atenciosas, entendeu? E eu super indico vocês aí, para quem tem dúvida, que acha que é mentira, que não vai dar certo, pode acreditar e confiar na LA Consultoria, que é verdade mesmo, sai mesmo. Hoje eu estou com o meu carro quitado, graças a Deus e graças a eles pelo serviço deles. Valeu mesmo, galerinha. Um abraço e até a próxima aí, se Deus quiser. LA Consultoria não falha. Então, ligue agora, o prefixo é 12, telefone 3207-6455. Ou, prefixo também 12, porque é tudo da região, né, para o WhatsApp, é o 988-560-664. 988-560-664, é o WhatsApp da LA Consultoria. Hoje de manhã, nós fomos acompanhar, junto com o vereador Juvenil Silvério e todos os moradores também, parte dos moradores, né, as obras que já estão de vento em popa para a construção de uma ciclovia. Então, o bairro do Putinha, em São José dos Campos, vai ter uma ciclovia. E nós conversamos com o presidente da Câmara de São José dos Campos, Juvenil Silvério, que explicou para a gente a vantagem da ciclovia. E eu já posso adiantar aqui, uma delas, né, é a saúde. A partir do momento que você caminha, que já tem uma pista de caminhada, a partir do momento que você começa a pedalar, óbvio que você vai ter a saúde plena, não é verdade? Vereador, conta para a gente aí a importância. Fala um pouco desse trabalho, né, que afinal de contas, foi o vereador Juvenil Silvério que trabalhou e pediu para que essa ciclovia fosse implantada na região do Putinha. Bom, Antônio, eu moro aqui, a minha vida acontece aqui nessa região, né, e aqui no trevo da Tamoios e acesso ao Putinha, ao São Judas, muita gente faz caminhada para esse local. Então, carecia realmente terminar a pista de caminhada e também a ciclovia que tem e termina depois que começa a terra, né. Agora, com essa obra, vai dar mais qualidade, mais tranquilidade e segurança para quem usa esse local para a prática esportiva. Quantos metros de ciclovia está sendo construído? Bom, o linear aqui são cerca de 200 metros, mas com certeza é um trecho bastante problemático e que agora vai dar mais segurança e mais tranquilidade para quem não só caminha, mas também anda de bicicleta por esse local. E aumenta a movimentação e incentiva também o munícipe a prática de esporte, né, tanto caminhada como a ciclovia. Olha, já é um local muito bem frequentado, apesar dos problemas que nós temos aqui hoje. Com essa modificação, com essa melhora na estética do local, com certeza vai atrair muito mais gente, vai fomentar ainda mais a prática esportiva, que é muito bom para a saúde, Neto Alí. É, eu não tenho a menor dúvida, né, o vereador tem total razão. Deixa eu aproveitar o vereador que nós gravamos com ele hoje pela manhã. É, não só isso, viu, é um pacote de obras para a região do Putim. E nós falamos com ele também a respeito das novidades da região e principalmente do PEV, ponto de entrega voluntária de entulho, aquela coisa toda, para você não ficar jogando, tirando a sua casa e jogando na frente da casa o outro, né. Tem vizinho que eu vou dizer o negócio. É tão sem vergonha que ele vê você se ferrando e ele quer a maldade implantada no coração da pessoa, né. A pessoa tem uma maldade tão grande que ele quer ver a sua desgraça. Só que quando ele deseja desgraça para você, cai tudo nele, né. É um espelho, bate e volta para o cara. Então, agora tem o PEV, que vai ser instalado na região do Putim também, não é, vereador? Perfeito, aqui na região sudeste, nós não temos ainda construído um PEV, que é a entrega voluntária de material de construção, né. E agora, aqui bem próximo ao Santa Júlia e Santa Rosa, vai ter um ponto de entrega voluntária e as pessoas poderão, nas suas reformas domiciliares, poder jogar ali o seu entulho. E a prefeitura, obviamente, vai fazer um trabalho bastante bacana de distribuição disso e dando destino para isso. Agora, Antônio, tem uma coisa importante nessa situação, não é somente o PEV, é um novo formato, né, é o chamado PEV ecológico. É o novo modelo de participação, de construção desse equipamento que vai dar um destino correto e mais ecológico para esse detrito. Ou seja, a região crescendo, região do Putim que estava parada, ficou sem obra durante quatro anos, agora, então, é para frente, né. É tocar o projeto para frente e dar a resposta que a população esperava. Antônio, voltamos agora a ficar no radar da prefeitura. Nós temos não só essas obras que nós citamos agora, mas também escola e creche no Pinheirinho, melhorias viárias, várias modificações serão feitas, né, melhoras que já estão acontecendo e a população já está observando isso aí. E é óbvio, né, Antônio, que ficamos quatro anos sem atendimento da prefeitura, sem o olhar do executivo aqui para nós. Dessa forma, não só essa região do Putim, mas também Jardim da Granja e toda a região vai poder receber melhorias durante esses próximos quatro anos nessa parceria com o prefeito e o executivo. O pacote de obras é grande. O pacote é grande, o trabalho é bastante intenso e a população vai observar nesse período aí uma melhor qualidade, um melhor atendimento da prefeitura e também da atuação dos vereadores nessa região aqui. Obrigado, vereador Juvenil Silvério. Agradecer também aqui o vereador Roberto do Eleve. O Roberto do Eleve também tem muitas obras a serem feitas na região leste de São José dos Campos, bairro Novo Horizonte. Então, o Roberto do Eleve está trabalhando bastante e agora, né, com a nova prefeitura, a nova administração, quem sabe o Novo Horizonte melhore bastante. A região leste como um todo, que é a área do vereador Roberto do Eleve. Muito obrigado, viu, Juvenil, também. Bom, está na hora da gente falar aqui de uma solução importante para você, que é a consulta do povo, né, dar a solução para você que quer sair da fila do SUS. Chega, né, médicos de primeira qualidade, excelentes médicos, e você vai pagar um preço justo, que cabe realmente no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca mais tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou prefixo 12-3904-9060. E atenção, hein, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem esfera, principalmente para clínico geral e pediatra também. Então, não fique fora disso, né? Corra para a Consulta do Povo, Praça Cônigo Lima, número 32, no coração de São José dos Campos. Porque se depender da saúde pública, você está no mato sem cachorro. Eles marcam seis meses de consulta e depois vão desmarcando no último dia, que é para que a saúde não pode esperar. Então entra o prefeito, sai o prefeito e a saúde continua a mesma porcaria. Então corre para a Consulta do Povo. Chama o intervalo que eu volto já.